Música Estamos aqui hoje iniciando a limpeza da nossa cidade para que passamos um final de ano com a nossa cidade limpa Então estamos aqui hoje com a equipe da infraestrutura para que possamos deixar nossa cidade limpa para que a nossa comunidade não venha sofrer com consequência da dengue e de várias outras doenças transmitidas pelo mosquito Então hoje a gente queremos aqui agradecer a nossa prefeita que tem dado total apoio para que nós trazemos nossa cidade limpa, zelada e isso que nós estamos fazendo Se Deus quiser, com fé em Deus durante esses quatro anos do mandato da nossa prefeita de licença nossa cidade vai ser cuidada com carinho e o nosso povo vai ser tratado com dignidade para ter uma vida digna e que eles merecem Então quero aqui agradecer aos colegas secretários aos servidores públicos que estamos aí no dia a dia para que possamos fazer uma grande gestão para o nosso povo e para o município Transcrição e Legendas Pedro Negri